o Armando tinha que ter chegado antes no Goiás foi o que eu falei pra eles lá, ele tinha que ter chegado era no início do ano você tá gostando do trabalho dele, da filosofia? além do trabalho, os caras muito sérios muito corretos, estão tentando organizar muita coisa já mudou muita coisa em questão de organização assim, no próprio dia a dia nosso a filosofia de trabalho então quer dizer ele poderia ter chegado era antes que eu tenho certeza que o Goiás estaria talvez num nível muito maior do que eu acredito que vai chegar com eles participando e estando à frente ali do comando então são pessoas muito sérias são caras muito comprometidos com aquilo então como é que você vai derrubar um cara que é assim? uma coisa também, assim que o cara chega, você tem que dar uma tolerância um pouco maior, porque eu acho que é natural e muitos técnicos brasileiros que não gostam dos estrangeiros eles falam ah, a imprensa ela tem mais paciência com o técnico de fora mas é exatamente isso por exemplo o Armando a gente tem que dar um pouco mais ele esteve aqui e falou não, eu já estava acompanhando o Goiás eu conheço o futebol brasileiro mas ele tem que conhecer por exemplo ele tem que conhecer a raiz ele tem que conhecer a torcida o time dele lá o Aroca a gente conversando aqui eu falei quantas pessoas iam lá no jogo do Aroca? 3 mil 4 mil pessoas quer dizer, o Goiás é diferente o Goiás é um é um outro é outro patamar claro que é é uma torcida que vai cobrar mais sabe? então tem que dar nesse ponto a gente tem que ser um pouco mais se a gente está num momento melhor vai faltar gente para entrar na serrinha vai e aí vai estar lotado então tem que ter paciência tem que dar tempo também e é isso e também o cara vê que há muito tempo que não tem talvez uma filosofia diferente aqui no clube pelo menos eu passei por aqui grandes treinadores grandes profissionais cara o professor Ney Franco pô o cara é fantástico cara porque depois que o Claudinei sai no Brasileiro lá de 2009 chegou o Ney Franco sim o Ney não sei se você conhece ele eu tenho sua relação com ele não minha relação ele não gosta porque eu criticava entendi o Goiás na Série B foi o time que mais gols tomou e você estava lá e o Goiás na Série A foi o time que mais gols tomou na Série A né eu estava na B não então na B tinha sido com ele apesar da classificação ele sai e depois volta apesar da classificação então eu tinha eu tinha restrições algumas coisas a ele mas eu estou dizendo agora ele não um trabalhador um cara eu tinha restrições a filosofia do trabalho mas assim a gente sabe da vida dele fez um trabalho maravilhoso no Atlético Paranaense depois foi para o Rio de Janeiro foi campeão de São Paulo exatamente campeão de São Paulo na Sul-Americana quer dizer mas eu tinha eu achava que o Goiás jogava muito como um time pequeno e aí a gente não conversou isso no ar hoje eu seguro um pouquinho minha boca mas para mim o Goiás é um time grande com certeza é um time grande é um time que tem que sair tocando a bola tem que sair levantando a cabeça eu aqui mesmo eu acho que está não sei se o Alec fica ouvindo o tempo inteiro mas eu acho que para o Jair eu falei no próprio podcast falei cara eu sofria demais com o técnico do Goiás porque jogava por uma bola jogava por uma bola tinha o Pedro iluminado eu imagino e você estava em uma fase monstruosa salvou muitas vezes o time e o Pedro iluminado o Pedro fazendo gol tanto é que agora já pode até ir embora pode ir para o futebol mexicano não está fazendo tanto gol assim e eu sou aqui sai um pouquinho de veneno e eu falava eu tenho lá no SBT eu tenho um vascaíno fanático e aí contratou eu falei não, contratou lá do seu time eu falei olha ele já fez todos os gols que ele tinha que fazer lá não é tudo isso cara é igual não sei se você jogou acho que não jogou eu chamei ele de Gustavo não gol não é o Gustavo gol eu falo Gustavo não gol ele saiu daqui foi para o Corinthians e no Campeonato Paulista ele arrebentou aí eu falava para os corintianos lá em São Paulo gastou os gols tudo no Campeonato Paulista conheço conheço esse estou queimando minha língua com o outro com a Lef Manga eu estou queimando minha língua porque eu não botava fé mas assim você não precisa falar nada mas a gente tem informações quando ele jogou lá em Cascavel bicho complicado era um bicho complicado era um bicho complicado fora de campo o pessoal de Cascavel quando ele veio para cá falou olha o cara é complicado é dentro de campo aqui ajudou muito ele fez muito e está fazendo gol no Curitiba está fazendo gol no Curitiba então é diferente um bicho complicado Obrigado.